No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como fazer uma loja geek, do básico ao avançado e até mesmo o que ninguém te conta. Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com o Mar Digital há mais de 12 anos, e aqui nesse canal você vai ver tudo o que você precisa saber para ter um negócio de sucesso. Segundo uma pesquisa realizada pela Isto É, o mercado geek, no ano passado, 2021, faturou 2,5 bilhões, e isso só vem crescendo desde 2019. Então tá aí uma grande oportunidade para você que quer criar uma loja virtual, uma loja online, seja ela de e-commerce ou de dropshipping, eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo desse vídeo para você, dando dicas completíssimas sobre como montar uma loja geek de sucesso. É um mercado que cada vez tem mais ateptos, e como você pode ver até mesmo aqui nesse cenário, muitas pessoas compram artigos geeks, e ele também gera bastante recorrência. Até um ponto que eu vou trazer para vocês também é, o público geek também tem muito de colecionismo, como por exemplo esses funcos que você pode ver aqui, né, que você seleciona pela... Ah, sobre os temas que você gosta, ou tem pessoas que realmente fazem coleções, inteiras e tudo mais, então tem algo muito interessante, não só na questão de recompra dos clientes que são geeks, que são nerds, ou mesmo de você ter colecionismo mesmo, a tentar achar artigos mais raros e tudo mais, então tem muitas peculiaridades que eu vou falar ao longo desse vídeo. E para ter uma loja geek, então, você pode tanto ter um e-commerce, quanto um dropshipping, a diferença é que no e-commerce você tem que comprar todo o estoque, e depois enviar para o seu cliente, enquanto no dropshipping, você tem um fornecedor que ele segura para você o estoque, você não tem que comprar as coisas e estocar, então, às vezes, você tem seguro, se você vai vender ou não, se vai ter demanda ou não por isso, o fornecedor vai ficar lá com o produto, e se alguém comprar, você passa esse dinheiro, uma parte, para o fornecedor, e depois ele revende, o que é um modelo muito bom para quem está começando, tá? Então, eu já vou trazer de cara esses dois modelos para você pensar sobre e-commerce ou dropshipping, então, cada um tem sua vantagem e desvantagem, por exemplo, no dropshipping você tem menos risco nessa questão, se você ainda está treinando demanda e etc., mas no e-commerce, se você já sabe que a demanda está boa e tudo mais, você pode ganhar uma margem maior de lucro se você trabalha, porque você já compra muito mais unidades, mas aí você também tem que estocar e entregar o produto, mas você geralmente, você já tem um público e tudo mais, você já é uma pessoa mais experiente no e-commerce, você consegue lucrar bem mais em cima disso. E também depende dos tipos de produto, nem todos os produtos fazem dropshipping, assim como também nem todos os produtos, você consegue comprar diretamente lotes e lotes do fornecedor, mas geralmente é muito mais fácil você conseguir um lote do fornecedor. Principalmente no programa geek, quando você tem um cliente geek, um cliente nerd, porque alguns produtos às vezes são protegidos pela marca, então você tem que ver, não todos, e aí você tem que ter uma autorização para poder utilizar certas marcas específicas, como por exemplo, Marvel, Disney e etc., você precisa ter uma autorização para não ser considerado pirataria nem nada disso, então muitas vezes esses tipos de negócio você tem que fazer, combinar com o fornecedor e tudo mais, e ter uma autorização específica. Mas de resto tem muita coisa, não se prenda só a isso, tem muita coisa que o Universo Geek tem, que eu vou trazer mais agora. E você pode, quando você tem uma loja geek, ter uma coisa bem genérica, ou ter uma coisa muito nichada, ter um nicho muito específico, como por exemplo, você pode ter uma loja de camisetas e de canecas, onde você tem várias coisas geek, então por exemplo, Stranger Things, ou você tem coisas de anime, você tem coisas de jogos antigos, você pode ter muita coisa diferente, ou você pode ter uma coisa muito nichada, por exemplo, eu quero ter uma loja que só vende cartas de Magic, que é um jogo de cartas, você vê que o Universo Geek Nerd é realmente muito grande, ou então eu só vou falar de Star Trek, você vai falar de uma série específica, Game of Thrones, ou você vai aproveitar o que está bombando no momento, sabe, então realmente tem muita coisa que você pode atuar, atuando no mercado geek. E já para abrir a sua cabeça agora, depois a gente vai explicar passo a passo de como abrir a loja geek, mas primeiro eu quero abrir a sua cabeça, você sabia que tem pessoas que fazem um modelo de assinatura? Se você conhece o site Omelete, sobre cultura nerd, cultura pop em geral, ele tem um modelo de assinatura, não sei se ele ainda tem atualmente, mas ele tinha, que é o Omelete Box, que é onde você pode fazer uma assinatura, e você recebe produtos geeks na sua casa todo mês. Isso é o que? A pessoa deixa o cartão dela lá registrado, e vai sempre debitando mensalmente, e ele recebe produtos geeks que ele pode gostar todo mês. Então assim, isso é um modelo também muito interessante, tem sido feito muito lá fora, que é um modelo de recorrência, que o cliente paga uma vez, você deixa o cartão lá, e todo mês ele recebe, então você também não tem que gastar com anúncio para trazer a pessoa todo mês de volta. Então também é um modelo muito legal para o universo geek, mas aí você tem que saber muito bem o seu tipo de cliente e tudo mais, mas é um modelo muito legal, que você trabalha bastante lá fora. E como eu falei no início do vídeo também, tem um modelo de colecionáveis. Outro dia eu estava procurando sobre funcos, e eu descobri que tem uma loja que vende somente funcos raros. Então são funcos mais caros, e eles até se davam bem para poder aparecer nas pesquisas do Google, porque não tinha muitas outras lojas concorrentes. Eles focavam em arranjar funcos raros, vendiam um ticket mais alto, mais caro, e então era um modelo de negócio um pouco diferente. Então como você pode ver, se você quiser abrir bastante a cabeça, e se diferenciar das outras pessoas, tem muita coisa que você pode fazer no nicho geek nerd, que só está crescendo cada dia mais. E por último, um outro modelo que eu quero trazer aqui para vocês, que ele é um tipo de dropshipping, mas não é exatamente um dropshipping, que é a impressão sob demanda, ou como eles chamam lá fora de print on demand. Esse tipo de modelo é onde você cria somente o design, e alguém vai imprimir ou estampar isso para você. Então, por exemplo, quem faz camisas, geeks, quem faz canecas, geeks e tudo mais, você pode, se você é um designer e tudo mais, você pode criar essas artes e colocar coisas únicas, misturando você com o universo nerd das suas criações. O seu fornecedor vai chegar, vai imprimir, e vai enviar para o seu cliente. Então também é uma outra modalidade aqui, só para abrir um pouco a cabeça de vocês. Como, por exemplo, vocês já devem ter visto na rua, eu não acredito que não era necessariamente um produto licenciado, mas eu já vi muitas pessoas com a camisa do Hell's Fire Club, que era do Stranger Things, que estava bombando agora, que lançou a última temporada. Então tinha muita gente usando essa camisa, que pelo menos eu vi pela rua, não sei se você viu também. Se você viu, comenta aqui embaixo, para saber se eu não estou maluco, se foi muito mais pessoas que viram também. Então você vê que tem muita coisa mesmo que você pode atuar nesse mercado, e não só como o nicho que você vai fazer, como modelo de negócio. E agora eu vou falar como você monta uma loja online, e se você quiser pular, se você já tem uma loja física, e quiser pular para uma parte onde eu falo nesse vídeo mais especificamente, você pode vir aqui embaixo, na linha do tempo, e já pular para a parte onde a gente fala sobre como montar a loja online. Mas se ainda não for o seu caso, continua comigo aqui ao longo do vídeo, que eu vou falar sobre público-alvo e tudo mais, como você pode selecionar o seu tipo de cliente, criar uma loja assertiva, tá? Então é só para quem realmente já tem uma loja física, e quer migrar para o online, pode pular, se não fica aqui comigo, que vai valer bastante a pena. Então a primeira etapa é você ter o seu público-alvo, e não adianta só falar, quero ter uma loja nerd, quero ter uma loja geek. A primeira coisa é, tá, eu quero ter uma loja geek, quero ter uma loja nerd, a quantidade dele, quanto ele tem de renda, o que ele gosta, que tipos de séries, filmes, etc., ele viu. Então isso vai te ajudar a definir. Por exemplo, se eu fizer uma loja de médio, que é uma coisa mais ampla, se eu fizer uma loja que é focada em séries, tá, eu já, nas séries, eu também até consigo, por exemplo, definir, eu quero séries dos anos 90, séries dos anos 2000, são todos os tipos de série, aí você consegue fazer produtos específicos, de acordo com o seu segmento. Então você pode tanto pegar um nicho amplo, como pegar uma coisa mais focada, que geralmente tem menos concorrente, mas às vezes é um público um pouco menor. E caso você queira aprender um pouco mais sobre como definir a sua persona, como achar o seu nicho, a gente tem um vídeo também explicando sobre isso, ensinando você, e vai estar aqui no link da descrição desse vídeo. Vai aqui na descrição do vídeo, que você vai ter outros vídeos relacionados para te ajudar. E claro, que depois que você define o seu público, você precisa definir outra coisa, que são as subcategorias de produtos. Então, por exemplo, você vai vender papelaria, você vai vender, como eu falei, camisas, caneca, você vai vender funcos. O que você vai vender? O tipo de produto que você escolher vender, de acordo com esse nicho que você definiu, vai ter a ver com os fornecedores que você vai ter que achar. Tanto se você vai estocar, fazer um e-commerce para você, ou se você vai fazer de forma de dropshipping, em que alguém vai entregar para você. Em ambos os casos, a gente tem uma lista de fornecedores também no nosso site, que está o link aqui na descrição. Você pode ir direto aqui, que é negócioemente.com.br, mas vai no final desse vídeo para você não se perder. E que você aí pode ter uma lista de mais de 100 fornecedores que podem te ajudar. Agora chegou a hora de você montar a sua loja. Para você montar a sua loja, primeiro você precisa pensar em uma ferramenta online. A que eu recomendo mais para vocês, apesar de ter várias no mercado, a que eu mais recomendo é a Shopify. Ela é a maior plataforma paga no mercado. Tem outras concorrentes também, a gente já falou sobre outros vídeos aqui, como por exemplo a WooCommerce e tudo mais. Mas eu gosto muito da Shopify, porque ela é a mais fácil de você montar sozinho. Você não precisa de um programador. Tem muitos aplicativos também que podem te ajudar na sua loja a fazer mais funcionalidades. Enquanto que, por exemplo, no WooCommerce, você sempre uma hora ou outra vai precisar de um programador, de um desenvolvedor, designer. E na Shopify você consegue fazer tudo sozinho. Então isso ajuda muito na hora de você criar uma loja. Se você quiser conhecer um pouco, a gente tem um link aqui com mais de 14 dias grátis para você poder testar. E eu realmente gosto muito. Já utilizo a Shopify desde 2017, ou algo do tipo. A gente fez até aplicativos para a Shopify também, que é um que mostra as parcelas no seu site e um que ajuda você a recuperar boletos. E eu sou fã de coração. Mas você pode também tentar outras plataformas, como por exemplo a WooCommerce, NoveiShop, que é uma plataforma brasileira. Também são plataformas muito boas. Tudo depende do que você quer fazer, mas geralmente todas têm as mesmas, entre aspas, funcionalidades. Mas eu gosto muito da Shopify pela simplicidade de você montar a sua loja, mas ao mesmo tempo ela é robusta. Você consegue administrar muitos produtos de uma forma muito profissional. Os temas são muito bons. Eles funcionam bem no mobile, são leves. Então vale bastante a pena. Depois que você montou a sua loja, agora você precisa pensar nas estratégias de marketing. E de uma forma geral, a gente divide as estratégias de marketing, sendo bem reducionista, para esse vídeo não ficar muito longo, entre estratégias pagas e estratégias orgânicas, que são as, entre aspas, grátis. Aqui você faz sem investir dinheiro diretamente. Então, por exemplo, as pagas você pode testar Facebook Ads, AdWords, que vai você aparecer nos resultados de busca do Google, ou até mesmo, como você está criando uma loja online, você aparecer nos resultados do Google Shopping, onde já viu se você procura sobre, até mesmo Funkos, você procura computador e etc. Aparecem ali opções de produto. Bem, você pode cadastrar os seus produtos, e se eu não me engano, isso está grátis agora, para você criar uma loja de Google Shopping. Você só bota talvez um pouco de dinheiro ali para poder rankear o seu produto, para ele aparecer na frente dos outros, caso tenha muita concorrência. Mas, então, tem várias oportunidades para você, ou até mesmo TikTok Ads. Como você pode ver, você pode pegar as redes sociais e anunciar em cima delas, ou trabalhar de forma orgânica, como eu falei, criando um perfil em cada rede, tá? E, por exemplo, uma grande oportunidade também é você fazer uma rede social de TikTok, que são vídeos rápidos, mais viralizáveis, principalmente sobre o público nerd. Tem muita coisa legal que você pode fazer. Vou até trazer um caso muito interessante, que foi uma garota que criou um pôster para as pessoas marcarem todos os filmes que elas viram da Marvel, a data que viram, principalmente quem está vendo mais recentemente, e séries também. Depois ela vendeu esse pôster, vendeu o design desse pôster para as pessoas baixarem. E ela vendeu de forma digital. Então, achei muito interessante, o vídeo dela tinha viralizado esse pôster que ela fez, depois ela disponibilizou para as pessoas venderem. Foi um jeito de você vender um produto nerd, por exemplo. Você pode também vender produtos digitais na sua loja digital. Não só, como eu falei, o Print on Demand, o Impressão Sob Demanda, que você envia o produto, mas você pode vender artes e as pessoas imprimem depois. Bem, no caso, foi uma ideia muito boa. Ela vende um produto bem baratinho, se eu não me engano, era por volta de R$2, mas é uma coisa digital, não tem que entregar nem nada disso. Então, foi uma ideia muito interessante. Eu vou botar o vídeo aqui para vocês terem uma noção de como é que foi. Comecei a assistir os filmes da Marvel em ordem cronológica e queria registrar. Porém, não achei nenhum pôster ilegal. Então, que erro. Vem. E falando sobre TikTok, a gente também teve vários vídeos explicando sobre TikTok. Você pode ver aqui no link da descrição também sobre como você anunciar, até mesmo estratégias orgânicas para TikTok, que é uma rede que é muito bom para quem está começando porque ela entrega muito. Você não precisa ter um perfil muito grande, sabe? Ele fica testando muito, entregando para muitas pessoas e funciona muito bem com o público geek. E uma estratégia que eu gosto bastante também é você trabalhar com influenciadores. E, por exemplo, no YouTube também é uma rede muito legal porque, por exemplo, tem agora lançando a série do Game of Thrones e tudo mais. Então, tem vários canais falando sobre isso, comentando cada episódio e tudo mais. Se você só loja que estivesse falando sobre Game of Thrones, você poderia fazer parceria com um desses influenciadores e dimensionar os seus produtos no meio dessa análise. Tem muitos canais que falam sobre isso no YouTube. Então, o público nerd é muito bom porque ele está em muitas esferas da internet. E você pode achar muitos jeitos diferentes de fazer o seu marketing. Então, eu recomendo também muito você que trabalha com influenciadores. Geralmente, é o marketing mais barato de você fazer. Claro que você tem que pegar um pouquinho de experiência como contactar, precificar e tudo mais, mandar para vários influenciadores. É uma coisa um pouquinho mais manual. Mas, de uma forma geral, dá um ótimo ROI porque as pessoas confiam nos influenciadores para elas poderem ver em uma loja, por exemplo, que elas nunca entraram antes e tem muito a ver com o tema que elas estão falando. Então, é muito fácil de você achar influenciadores que estão falando sobre algo que você vende. Não se esqueça também de fazer uma pesquisa de concorrentes. É importante você saber se tem muitas outras lojas que vendem igual a sua. Como eu falei, você pode ir em um nicho muito específico que é mais difícil você ter concorrentes ou, às vezes, você está pegando uma coisa mais geral e você pode acabar tendo mais concorrentes. Isso faz com que seus custos já não sejam maiores ou, quando alguém vai pesquisar pela sua loja, vão aparecer mais resultados. Então, você tem que pesar muito bem de acordo com o nicho, o público, que nem eu expliquei antes, qual tipo de concorrentes que você tem, como eles estão preparados para o mercado e tudo mais. Isso vai influenciar também o retorno que você pode ter. Mas não se assuste porque, no fundo, você tem que concorrer mais com você mesmo. Escolha muito bem um público, escolha muito bem um nicho, faça o seu marketing e fique de olho nos concorrentes, mas não se preocupe tanto. Agora, umas dicas específicas para você que vão ajudar na sua loja. A primeira coisa, você está muito bem organizado se você trabalha com muitos produtos. E como eu falei, o público geek é muito extenso, o público nerd. Então, pode ser que você precise de muitas categorias, subcategorias, você organizar muito bem. Como, por exemplo, quando você vai ver uma loja dessa de Funkos, você vai ver que tem, ah, por séries, por anime, por filmes, por coisas específicas. Então, você tem que categorizar muito bem para a pessoa conseguir se achar na sua loja, já que você pode ter uma gama muito grande de produtos. Então, a primeira coisa é você organizar muito bem a sua loja, saber diferenciar para que um cliente potencial consiga achar tudo muito bem na sua loja, sem muito esforço. Quanto mais você faz a pessoa ter esforço na sua loja, menos a probabilidade dela comprar. Tanto é até ter um livro sobre isso, chama Don't Make Me Think ou Não Me Faça Pensar. Quanto mais fácil é a usabilidade da sua loja, e a gente também tem outros vídeos por aqui, é um tema também que a gente vai trazer cada vez mais, ensinando vocês a como converterem mais clientes. Então, é muito importante você pensar se a sua loja está com uma usabilidade muito boa para os seus clientes. Imagens. Imagens são muito importantes. É bom você ter imagens de alta qualidade. Elas passam segurança também. Sabe quando você entra naquele site e aparece aquela imagem meio borrada, que a gente chama de meio pixelada? Parece uma coisa... Parece meio estranho, sabe? De baixa qualidade. Então, isso também mexe com a percepção de qualidade que a sua loja tem. Então, também, invista bastante em imagens. E agora, não só em imagens, como em reviews, os comentários de clientes. Consiga comentários de clientes. Quando você trabalha com dropship, tem até o pessoal que usa uns aplicativos que pegam os comentários que já são do produto vendido, porque é um fornecedor, né? Que já vendeu para outras pessoas e reutiliza. Mas se você e-commerce, você precisa conseguir do zero esses reviews. Então, são muito importantes. Os reviews dão segurança para o cliente. Não só que as outras pessoas receberam, que elas gostaram. Muitos reviews, às vezes, têm a foto do produto, então elas se sentem mais seguras. E veem, ah, não, realmente a foto parece com o produto real. Então, review é algo muito importante para dar credibilidade para a sua loja e segurança, porque afinal de contas, ninguém quer ser uma pessoa que vai comprar e receber uma pedra em casa. E junto com a parte da segurança, a gente tem o atendimento. Você precisa ter um atendimento na sua loja. Então, por exemplo, você utilizar um aplicativo, algo do tipo que suba aquele pop-up para alguém tirar uma dúvida, uma coisa pontual, porque às vezes também as pessoas estão no âmbito de comprar, estão ali com vontade, não sei o quê. Então, se você tiver um atendente ou você mesmo no início, para poder responder essas dúvidas rapidamente, ajuda muito mais no processo de compra. Faz com que as pessoas sejam seguras, elas veem, ah, também tem alguém aqui respondendo, tem uma equipe. Então, a pessoa, ah, então eu posso comprar essa loja, se der alguma coisa errada, eu vou conseguir entrar em contato com eles, sabe? As pessoas também têm medo, mesmo elas vendem e tudo mais, será que vai realmente entregar? Será que eu vou receber? Se eu tiver algum problema, se vier quebrado? Você tem uma política de troca também, muito bem explicadinha. Então, faz toda a diferença você ter um ótimo atendimento, mostrar um ótimo atendimento, porque também o público geek, como eu falei, não só eles fazem colecionismo investiu para trazer um cliente e ele retornar depois, viu que o seu atendimento é bom, viu que a sua loja é legal, gostou dos seus produtos, faz uma compra de teste e depois ele volta a recomprar na sua loja. Então, vale muito a pena você investir no atendimento, é algo primordial. E, como eu mencionei, esse tipo de aplicativo, tem outros aplicativos também que ajudam a você fazer mais vendas, como, por exemplo, os nossos aplicativos que a gente criou, o parcelamento, que mostra as parcelas no seu site, as nossas aplicativas são para a loja Shopify, como eu mencionei já. E o parcelamento, ele mostra as parcelas, mostra o produto de plataforma, como, por exemplo, o e-commerce, outra plataforma também, vale a pena você correr atrás de aplicativos como esse, para você mostrar o produto parecer mais acessível para a pessoa, porque às vezes ela fala, pô, eu não tenho 200 reais agora, mas eu tenho 20 reais ao longo de 10 meses. Então, ah, vou comprar agora, vou ter acesso a esse produto agora. Então, vale muito a pena. Uma outra dica também é você dar um incentivo para a primeira compra ou para a recorrência. Então, por exemplo, você pode ter um banner que fala, ah, 10% na sua primeira compra e você pede o e-mail da pessoa, assim a pessoa coloca o e-mail dela lá e mesmo se ela não comprar, você já tem o e-mail dela para poder entrar em contato com ela. Então, aquele cliente não vai desaparecer. Muita gente entra no site e acaba não comprando. Mas todo mundo gosta de um cupomzinho e tal para poder comprar depois. Então, é muito fácil você criar um desses pop-ups que ele só pede o e-mail e fala, olha, você vai ganhar 10% na sua primeira compra. Você pode até automatizar isso, tá? A pessoa coloca o e-mail e quando ela bota o e-mail e bota enviar, ela já recebe por e-mail os 10% na primeira compra. E aquela coisa também, depois que ela fez uma compra, você pode dar mais 10% na segunda compra. Então, você faz a pessoa criar um hábito, comprar pela uma segunda vez. Então, isso é muito legal. Pode trazer muitas vendas para a sua loja. Ou você também recuperar que tem aqueles clientes, né? Que botam no carrinho ou emitem um boleto e depois não pagam ou esquecem mesmo. A gente tem o nosso aplicativo para Shopify, que é o Boleto Recovery, onde você consegue recuperar boletos e carrinhos abandonados. Em breve vai ter algumas novidades também. Mas você consegue recuperar através de e-mail e SMS que tem uma taxa de abertura altíssima. Que você vê, nem tantas pessoas entram em contato com SMS. Então, você vê lá que você... Ih, caramba, esqueci de pagar esse boleto. Aí, vai lá e termina para fazer a compra. Tem muita gente que gera boleto e esquece. E falando desse pessoal que gera boleto e esquece, você sabia que 70% das pessoas esquecem um carrinho? Eles abandonam o carrinho depois de botar os produtos? Por que será que as pessoas estão com vontade de comprar? Botam no carrinho e esquecem. Bem, nesse vídeo aqui você vai entender exatamente e como evitar, como diminuir pessoas que elas compram no carrinho e depois esquecem. Então, recupera essas pessoas para não perder vendas.